Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá, levanta a mão, que a PRO quer ver quem aí tá bem animado igual a minha, ó, que eu quero ver quem tá animado aí pra aprender um monte de coisa nova hoje que a gente vai ver nessa aula, ó, nossa aula de ciências humanas e o tema, ó, diferentes moradias pelo mundo. Vamos falar aí, ó, de moradias e a PRO trouxe aqui até algumas imagens, né? Olha lá, vocês já conheciam esse tipo de moradia aqui? Sabe o nome dela? Já tinham visto aí em algum lugar? E essa moradia aqui, ó, quem conhece? Quem já viu essa moradia em algum lugar? Então vamos lá, vamos descobrir, PRO, então essas moradias aí são diferentes da casa onde eu moro, por quê, PRO? Por que que são diferentes? Vamos descobrir agora, então vamos lá? A gente vai começar a nossa aula de hoje fazendo a leitura desse texto, ó, a casa e seu dono de Elias José. Olha lá, essa casa é de caco, quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata, quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante, quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Então olha lá, Elias José escreveu aí, né, esse poeminha falando aí sobre casas. E observem que Elias José vai falando aí de casas bem diferentes, né? Ele falou aí de casas que são elegantes, ele falou aí de casas que são de cimento, ele falou aí de casas que são, né, olha lá, de telha. Mas nós sabemos que nem toda casa é feita de cimento, nem toda casa aí, ó, tem telha, né? Às vezes o telhado da casa é laje mesmo, né, de concreto, certo? E hoje nós vamos ver aí alguns tipos de casa, ó, vamos lá? Primeiro, como foi, Pró, que as casas surgiram, certo? Então as casas surgiram, segundo ano, lá na época, né, do homem das cavernas, tá? Então os homens das cavernas, eles começaram ali a perceber que eles precisavam de algum lugar, certo? Para se protegerem ali do frio durante a noite e também de alguns animais, né, grandes, perigosos, que viviam ali junto com eles naquela época, tá? E aí o que foi que eles começaram a fazer? Eles começaram a entrarem ali nas cavernas. É por isso que chama, é chamado por algumas pessoas aí de o homem das cavernas, porque esses homens começaram a morar, né, as primeiras casas deles eram realmente aí as cavernas, tá bom? Só que aí eles começaram também, né, a fabricar as suas próprias casas, né? Então a gente começa a ver aqui o aparecimento de tendas e aí eles usavam diversos tipos de materiais, a palha, a madeira, então o material que eles tinham à disposição eles utilizavam, tá? Para quê? Para sempre, para se proteger, né? Então eles tinham ali a casa para se proteger do frio e também dos animais, né, que poderiam, né, fazer algum mal ali àquele homem naquela época, eram animais grandes, certo? E a casa, pessoal, é um direito, tá? É um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988, tá? O direito à moradia é uma competência comum da União, dos estados e dos municípios. Então aquela pessoa que não tem casa, ela não pode ficar ali desassistida, tá? Ela não tem casa e então alguém tem que se responsabilizar por aquela pessoa para ela ter onde morar, tá? E porque a casa é um direito, a moradia é um direito. Por quê, pró? Porque a moradia ou a casa, né, para a gente falar assim na linguagem que a gente costuma falar mesmo no dia a dia, né, a casa, ela é o local onde a pessoa está mais segura, não é verdade? Lembram que quando começou a pandemia, a gente tinha bem forte assim a campanha, né, fique em casa, evite sair. Até hoje a gente fala, ó, a gente, claro que a gente sabe que muitas vezes a gente precisa sair, porque, por exemplo, a gente precisa ir a um supermercado fazer compra, porque ninguém vai ficar dentro de casa com fome. Agora a gente vai tomando os cuidados, que a gente sabe que a pandemia ainda não acabou, tá controlando, mas ainda não acabou, certo? Mas, é, porque é, pró que falava, fique em casa, evite sair, fique em casa. Porque a nossa casa é o local mais seguro que existe, tá bom? Então não existe um lugar mais seguro do que a nossa própria casa. Assim é para as pessoas, né, que também moram na rua. Então, é, porque é, pró que as pessoas que moram na rua, né, elas não deveriam continuar vivendo na rua, porque a rua é um local que tem muitos perigos. E é por isso que a própria Constituição Federal, que é o documento maior, quando a gente fala de lei aqui no Brasil, o documento principal aí, aquele que assegura os direitos das pessoas e também os deveres, é a Constituição Federal. E aí ela fala que todos têm o direito à moradia, porque na rua nós estamos expostos a vários tipos de situação. E ela fala, né, quem não tem condições de ter uma moradia, o Estado, o município ou a União precisa se responsabilizar, não pode deixar essa pessoa lá na rua correndo todo tipo de risco. Tem que lembrar, né, pessoal, que aquela pessoa ali, ela está em situação de rua, mas ela também é uma pessoa, ela tem sentimento, ela sente fome, ela sente frio, ela sente medo. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado, né, com essas pessoas, tá bom? E olha só, nós temos aí, ó, diferentes tipos de moradia, né, pelo mundo. Então, a Pró trouxe alguns tipos para vocês verem. Então, essa moradia ou essa casa aqui, tá, para a gente falar como a gente fala aí no nosso cotidiano. Essa casa aqui, olha lá que casa diferente. Vocês já tinham visto uma casa feita de madeira? Bom, eu já tinha visto aí, né, na internet, na televisão, nunca vi pessoalmente, né, nunca fui para um lugar que tivesse casa de madeira, mas já vi em fotografias aí, já vi na televisão, já vi na internet e sei que é da cultura aí, né, de alguns lugares ter casas de madeira, tá? Por exemplo, na região sul existem algumas cidades no estado do Rio Grande do Sul que têm casas de madeira. Por quê, Pró? Porque no Rio Grande do Sul, pessoal, o estado do Rio Grande do Sul, vocês lembram que a Pró falou que o Brasil, tanto na nossa formação social como na nossa formação cultural, né, a gente recebeu aí a influência de vários povos que vieram aí de outros lugares. Então, vocês lembram que a Pró falou, ó, quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas, né, que são os primeiros habitantes aí do Brasil, eles já estavam aqui no Brasil. Depois chegaram os portugueses, depois os portugueses, né, trouxeram os africanos, escravizaram aqui no Brasil os africanos. Depois, outros povos europeus também vieram para o Brasil, lembram disso, os italianos, principalmente depois que acabou a escravidão. Os imigrantes vieram trabalhar aqui no Brasil, né, e aí vieram, ó, os italianos, os alemães, certo? Também vieram aí povos ali do Oriente Médio, sírios, libaneses, sauditas, e também os povos ali da Ásia, como os japoneses, os chineses, certo? E o estado do Rio Grande do Sul, segundo ano, é um estado que recebeu uma influência muito forte da cultura alemã, certo? Ou seja, várias pessoas que vieram da Alemanha se instalaram ali no Rio Grande do Sul, até porque o Rio Grande do Sul é um estado que tem um clima predominantemente frio, que é um clima muito parecido ali com o clima da Alemanha. E aí o que acontece? As pessoas se instalaram ali, porque tinha um clima muito próximo também, e as casas de madeira também são muito comuns aí na cultura alemã, por isso tem cidades ali no Rio Grande do Sul que tem, ó, as casinhas de madeira, né? Principalmente as cidades mais frias, porque a madeira também ajuda a aquecer, certo? Olha lá o castelo que eram as moradas aí medievais, né? Principalmente ali na Europa, onde tem vários países ali que vivem em um regime ali ainda de monarquia, né? Que tem príncipe, princesa, rei, rainha, então os castelos, os palácios, né? A gente tem ali na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, o Palácio de Bunkerham, que é a morada ali da Rainha Elizabeth II, certo? Olha lá, esse que a gente viu lá no início da nossa aula, que é o iglu, que é um tipo de casa ali feita de gelo, nas regiões polares, nas regiões muito frias, certo? Nas regiões mais geladas aí do nosso planeta. E essa daqui, ó, que é o Pelourinho, o Pelourinho que são casarões aí históricos, tá? O Pelourinho que fica lá em Salvador, que é a capital da Bahia, é pertinho aqui de Feira, certo? Que tem, são casarões históricos mesmo, o Pelourinho é um ponto turístico, é um ponto onde as pessoas vão visitar, né? As pessoas de fora da Bahia, quando vem a Bahia, visitam. Ela tem ali vários casarões históricos e igrejas históricas, tá? Então, são casarões aí que são preservados, alguns são até tumbados, né? Como patrimônio histórico e cultural da humanidade, certo? Porque contam realmente histórias aí, principalmente histórias, ó, do tempo da escravidão, do tempo que ainda tinham, né, escravos aqui no Brasil, tá bom? A gente também tem, falando em casarões históricos, vou até pular para essa outra fotografia aqui, depois eu volto para falar dessa do meio, a gente também tem casarões aqui em Feira, que contam histórias, olha lá, esse casarão aqui que conta a história ali do surgimento da cidade de Feira de Santana, certo? E a gente tem aqui, olha, uma diferente aqui, que são as palafitas, que são casas que são construídas aí, ó, dentro das águas, né, nas regiões alagadas, tá bom? Então, ó, vamos lá, gente, o primeiro tipo de casa que a gente vai ver, é, ó, segundo ano, é, são as casas indígenas, tá? São chamadas de ocas e malocas, tá? As ocas são construídas em um formato ojival, que é esse formato aqui, ó, e podem chegar a 30 metros de comprimento. São utilizados basicamente troncos de árvores na estrutura e palha na cobertura. Não há divisões internas ou janelas, então a única abertura é essa aqui. Tá bom? Uma curiosidade é que uma oca grande pode comportar até 100 indivíduos e são chamadas de malocas. Então, oca, elas são as casinhas ali menores, tá? Quando a gente tem uma casa grande que comporta muitos indivíduos, até 100, é chamada já de maloca, tá bom? Nós já vimos aqui, né, já falamos sobre esse tipo de casa quando falamos ali sobre o modo de vida dos povos indígenas, certo? A gente tem aqui, ó, segundo ano, as palafitas, tá? As palafitas são casas aí construídas dentro mesmo das águas. Observe, ele tem, ela é feita de madeira e ela tem uma estrutura aqui, ó, de pedaços de madeira para a casa ficar mais alta que a água, tá? A gente tem uma região em Salvador chamada Alagados, né, que tinha várias palafitas aí que algumas já foram até substituídas aí por casas de concreto, né? Mas nós temos também algumas palafitas nas regiões ribeirinhas, né? Nós já vimos as regiões ribeirinhas que são aquelas regiões das pessoas que vivem nas margens dos rios. E a gente viu que essas regiões ribeirinhas a gente encontra principalmente nos estados do norte do Brasil, na região da Amazônia, certo? A gente viu que muitas crianças ribeirinhas têm até dificuldade para chegarem até a escola porque muitas vezes elas moram em uma margem do rio e a escola fica na outra margem do rio. Ela precisa atravessar o rio de barco. Muitas vezes quando está chovendo fica impossível porque o barco é aberto, a criança vai chegar toda molhada ou o rio sobe demais, né? Não tem como navegar porque é até perigoso, certo? Ou muitas vezes ela não consegue nem o barco para ir para a escola. Então, a gente viu todas essas questões, né? Quando a gente falou das regiões ribeirinhas e as palafitas também são encontradas aí nas regiões ribeirinhas, tá bom? Temos também, olha lá, as casas de pau-a-pique, tá? Essas casas de pau-a-pique que são feitas aí com madeira e barro, tá? Geralmente são encontradas aí principalmente no sertão, né? No interior, principalmente aí no sertão, certo? As casas de pau-a-pique, elas podem ter, ó, tanto telhado aqui com telhas, mas elas também podem ter com palha, tá certo? E as casas de pau-a-pique, elas têm aí uma preocupação. Por quê, Pró? Porque nas casas de pau-a-pique podem viver aí um mosquitinho, né? Chamado barbeiro, que pode transmitir doenças. Não é toda casa de pau-a-pique que vai ter, né, esse mosquitinho, mas pode ter sim esse risco. Mas a casa de pau-a-pique que é um símbolo aí também, né, da Caatinga, do Nordeste, certo? É muito comum a gente encontrar casas de pau-a-pique aí no sertão, tá bom? Temos também, ó, as casas de alvenaria, que são as casas, né, Pró, mais comuns que nós encontramos, tá? Por exemplo, a Pró mora em uma casa de alvenaria, tá? Como é Pró? É uma casa que é feita aí de tijolo, cimento, areia, tá? Que é o concreto, geralmente pinta ali as paredes com tinta colorida, tá? Então, geralmente são as casas mais comuns que nós temos aí. Nós temos, pessoal, também as casas de alvenaria que tem dois pavimentos. Essa casa aqui só tem um pavimento, mas existem casas de alvenaria que tem mais de um pavimento, né, que tem a escada por dentro e os quartos são em cima, tá bom? Olha lá mais exemplos aí de casas de alvenaria, tá? E quando a gente fala em região urbana, né, as moradias urbanas são geralmente verticalizadas ou coletivas, nas quais residem famílias distribuídas em andares ou em um número maior, né, de casas. Então, a gente encontra muitos apartamentos na região urbana, né? Olha lá, a gente vê muito aí a presença de prédios, certo? Bom, tendo em vista a necessidade de agrupar o maior número possível de pessoas de maneira confortável em um mesmo espaço. A gente encontra aí, ó, vários tipos de apartamento e nós temos também aí conjuntos habitacionais, condomínios. É muito comum a gente encontrar aí na área urbana os condomínios, né, e os conjuntos habitacionais. Nos conjuntos habitacionais e condomínios, a gente precisa seguir algumas regras de convivência. Por que, Pró? Porque nesses conjuntos habitacionais e condomínios, as casas, geralmente, ó, são bem juntinhas, não são casas separadas como essa que a Pró mostrou aqui. Tá vendo? Aqui é uma casa separada. Lá nos conjuntos habitacionais e nos apartamentos também, viu, segundo ano, tem regras que precisam ser respeitadas, tá? para a gente conviver bem com as pessoas. Então, por exemplo, existe aí o horário que pode ligar som, que pode fazer festa. Por quê? Porque outras pessoas moram ali, precisam descansar. Então, a gente precisa respeitar também o espaço daquela pessoa que mora ali junto com a gente, certo? Bom, existem também, olha lá, as moradias nas favelas ou comunidades, tá? Pró, e como foi que surgiram aí, Pró, as favelas ou comunidades, né? Bom, as favelas e comunidades, pessoal, o surgimento delas está historicamente ligado aí com a questão da abolição da escravidão. A Pró já falou que os africanos eles foram escravizados aqui no Brasil, lembram disso? Só que em 1888, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, ele precisou fazer uma viagem e ela ficou como regente aqui no Brasil, né? Ou seja, ela ficou responsável, né? Pelo governo aqui no Brasil e ela assinou a Lei Áurea, onde acabava com a escravidão. Lembram disso? que a Pró falou, só que depois que a escravidão acabou, esses africanos, eles não receberam nenhum tipo de apoio do governo, eles não tinham dinheiro. Alguns, né? Muitos não sabiam ler nem escrever, então não tinham como conseguir um emprego e alguns foram para a cidade tentar encontrar algum emprego na cidade, só que o preconceito e o racismo ainda era muito grande na época. muitas pessoas não viam ainda os africanos como pessoas livres, como pessoas que tinham os mesmos direitos que elas e os africanos muitas vezes eram proibidos até de morarem mesmo ali no centro da cidade. Então, eles começaram a morar em locais afastados do centro da cidade, certo? Nas regiões mais afastadas, tá? E lá eles começaram a construir suas casas com o material que eles tinham à disposição, muitas vezes até de madeira, de plástico, certo? Porque eles não tinham dinheiro para comprar tijolo, né? Então, eles construíam aí da maneira, né? Que eles sabiam construir, com o material que eles tinham em mãos, tá bom? De maneira aí muitas vezes desordenada, tá? E ali começaram a surgir as favelas ou as comunidades em locais mais afastados. Claro que hoje nós temos aí, né, pessoal, comunidades que já estão assistidas, né, pelo governo, certo? A primeira favela que surgiu foi a favela da Providência, tá? E se a Pro não estiver enganada é no estado de São Paulo ou do Rio, eu não me recordo agora, tá? Para não passar a informação errada para vocês, mas é o Morro da Providência, tá? E aí, com o passar do tempo, as pessoas que moram aí nessas comunidades, elas foram conquistando direitos, foram conquistando espaço, as casas, ó, continuam muitas vezes aí desordenadas, observem a disposição das casas aí na imagem, então, foram construídas aí de maneira desordenada, mas já mudou aí o material, a gente já encontra, ó, casas aí de alvenaria, feitas de tijolo, certo? E em alguns lugares, né, ainda existem comunidades ou favelas que têm aí alguns problemas, como, por exemplo, o que? Pro saneamento básico, que às vezes ainda não tem, tá? É, transporte público, que muitas vezes é deficiente, mas as pessoas aqui na comunidade são pessoas, né, que lutam pelos seus direitos, né, se reconhecem como cidadão, sabem que têm direito ao transporte, são pessoas que trabalham, elas precisam sair para trabalhar, elas precisam do transporte, e elas cobram mesmo e têm que cobrar, não é verdade? Então, existem também já comunidades que já estão assistidas, né, já tem energia elétrica, que já tem, muitas vezes, redes de esgoto, que já tem posto médico, então as pessoas às vezes só precisam sair do local aqui onde mora dessas comunidades para fazer um atendimento médico mais especializado, para ir a um hospital, mas já tem um posto de saúde ali, já tem um atendimento médico ali, então, essas comunidades ou favelas já conquistaram também alguns direitos e tem outros, né, que ainda estão lutando, mas nos centros também das cidades não é diferente, a gente ainda encontra problemas aí nos centros das cidades, né, problemas de estrutura, não é verdade? Problemas aí que as pessoas reclamam, certo? Nós temos, olha lá, as moradias também, ó, rurais, tá? As principais moradias rurais, segundo o ano, são as fazendas, as chácaras, né, e os sítios, tá bom? E as características principais aí é a presença aí, né, da cobertura vegetal, presente aí ainda das plantas, ó, e dos animais, tá bom? É, eu sei que tem aqui alunos, né, que moram aí nos distritos, que moram aí também nos bairros rurais aqui de Feira de Santana, coloca aqui nos comentários se a casa que vocês moram aparece com alguma dessas casinhas aqui que a Pró colocou nas imagens, se tem aí a presença de plantas na casa que você mora de árvores, né, de pé de frutas, de animais aí como galinha, como cavalo, comenta aqui pra Prover depois, tá bom? E a gente tem aqui a questão que a Pró falou lá no início da aula, lembrando desse segundo ano, Pró, e quem não tem casa? Então, a gente sabe que tem pessoas aí que vivem, né, em situação de rua, infelizmente, olha lá, ou fazem casas aí, ó, improvisadas com o material que tem, e a gente já viu, né, pessoal, que as pessoas que vivem em situação de rua, elas também têm direito à moradia, um direito aí garantido, assegurado pela lei maior do Brasil, que é a Constituição Federal, certo? E essas pessoas não podem ficar desassistidas, desprotegidas, e aí quem tem responsabilidade com ela, o governo, o município, o estado, tá? Que tem responsabilidade aí com essas pessoas, tá bom? E a Pró trouxe, ó, um jogo bem legal, tá? A Pró vai colocar aqui pra vocês agora, deixa a Pró só compartilhar aqui a tela, tá? que a Pró vai colocar esse jogo pra gente jogar aqui um pouquinho, certo? Sobre os tipos de moradia que a gente também pode ampliar os nossos conhecimentos, tá? Então, deixa a Pró compartilhar aqui. Vamos lá? Deixa a Pró botar aqui em tela inteira, ó. Então, ó, pares correspondentes, ó, vai embaralhar. Lembrando que, ó, iglu, é como se fosse um jogo da memória, a gente precisa encontrar aí o outro iglu. Lembrando, pessoal, que depois vocês podem melhorar o tempo, tá? Então, iglu, mas aqui já é casa de alvenaria, não formamos um par. Ó, casa de madeira, palafita, é diferente, Pró, é porque as duas são de madeira, mas a palafita fica dentro da água, a casa de madeira, não, ó. Olha lá, de novo, a casa de madeira, ela não tá dentro da água. A palafita tá dentro da água, tá vendo? Olha lá, prédio, casa de madeira. Agora, a Pró já vai formar um par aqui, ó, que eu lembro que tá aqui, né? Pronto, formei um par, tá? A Pró vai fazer aqui mais tempo, porque a Pró tá conversando aqui com vocês, ensinando, fazendo algumas intervenções, ensinando a jogar, mas aí, na casa de vocês ou na escola, vocês podem melhorar aí esse tempo, tá bom? Castelo, nós vimos lá o castelo da época dos reis, das rainhas, né? Prédio, será que foi aqui que é pra ouvir o prédio? Ó, formei mais um par. Vamos ver? Palafita. Foi aqui a palafita? Pronto, ó, formamos mais um par. Vamos ver? Casa de alvenaria. Será que foi aqui? Foi. A gente tem o iglu aqui, né? E aqui a Pró não lembra o castelo. Ó, formamos o par aí, a Pró formou o par sem querer, né? A toca. Pronto, agora a gente só tem o iglu, né? Que é a casa aí das regiões polares, olha lá, o iglu. E agora a toca, né? E também malocas, que são as casas aí indígenas, feitas de palha com estrutura de madeira, certo? E aí, seguindo o ano, vocês podem pintar, melhorar o tempo. Vamos ver se a Pró consegue rapidinho? Sem conversar, ó. Deixa eu embaralhar. Olha lá, casa de alvenaria, prédio, não formei par, iglu, toca, não formei par. Casa de madeira, casa de madeira, formei um par. Prédio, outro par. Vamos tentar fazer esse mesmo tempo, né? Palafita, iglu, iglu. Vamos ver agora o que é que vai sair. Castelo, casa de alvenaria, que foi aqui que aprovou a casa de alvenaria, né? Isso mesmo, olha lá. castelo, foi aqui? Não, palafita. Então, foi aqui. Pronto? Olha lá, vamos finalizando, só faltam dois, né? Palafita. E agora, o que foi que ficou faltando para a gente formar aqui, ó? Toca. Pronto, fizemos aí em menos tempo. e aí vocês também podem melhorar, tá? Na casa de vocês, na escola de vocês, tá bom? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero que vocês tenham compreendido o que foi dito hoje, mas, se ficou alguma dúvida, já sabe, aquelas recomendações, né? Da pró, anotar e perguntar ao professor, trocar ideias aí com os coleguinhas, tá bom? beijo segundo ano, ó, até a próxima aula, tchau, tchau. Tchau, tchau.